O que é a igreja? Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito Ai, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O som agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piante foi só por uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção O que eu quero mesmo? Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto